Olha, dois ladrões apontados como integrantes de uma quadrilha envolvida em roubos de chácaras na região de Cuiabá. Ao vivo, o repórter Bruno Peiro tem as informações. Bruno, esses ladrões agiam com extrema violência com as vítimas, né? Infelizmente, bom dia. Exatamente, Oliveira, muito bom dia. Usavam armas de fogo e realmente na região metropolitana, várias vítimas, vários veículos que foram levados de residências. Mas uma equipe de investigação continua acompanhando este caso e ontem conseguiu chegar até dois homens que estiveram em uma região de chácaras. Um roubo com violência também, arma de fogo. O doutor Gustavo e a equipe acompanhou esta ocorrência. Essa investigação realmente conseguiu recuperar esse veículo. E essa investigação, quanto tempo e de qual forma chegou até esses homens ontem? Doutor, muito bom dia. Bom dia, bom dia, Oliveira. Bom dia, telespectadores. Nós começamos as investigações por volta do... no dia 26 de junho. Nós realizamos diversas dirigências e logramos êxito em identificar dois autores dos quatro que adentraram nesse caso específico, né? E aí, aterrorizaram verdadeiramente as vítimas, impondo uma série de restrições à liberdade, amarrando e também agredindo as vítimas. Então, chamou muito a atenção a violência como eles executaram esse roubo. Aí, nossa equipe conseguiu identificar esses dois e nós logramos eles e prender, capturá-los. E fizemos uma análise de documentação, de dados existentes não só na nossa unidade como em outros e verificamos que eles tinham um vínculo associativo. Daí, nós fizemos o alto de prisão em flagrante por associação criminosa e representamos pela prisão preventiva. E, por isso, não arbitramos a fiança em razão da gravidade dos fatos que estão a eles vinculados. Nós já identificamos outros autores e também, nossas investigações apontam para que pelo menos um deles esteja envolvido com uma facção criminosa que atua dentro do presídio. E já há quanto tempo eles vinham roubando, atuando na região metropolitana? Nossas investigações apontam fatos noticiados em nossa unidade desde 2015, do guiminto, 2017. Então, eles são contumazes e reiteradamente têm praticado crimes violentos, causando pânico a essas pessoas. Essas ações deixam, de fato, cicatrizes para o resto da vida, para essas vítimas. Então, cabe a nós, no primeiro momento, acolher essas vítimas. Nós demos todo o tratamento necessário, acalmamos, recuperamos o veículo, recuperamos também alguns eletrônicos dessas residências que, na verdade, são totalmente subtraídas. Os veículos, muitas vezes, são utilizados somente para transportar esses veículos, são subtraídos dessa residência. Mas, casos outros, como esse, segundo nossas investigações, eles foram abandonados, são abandonados esses carros para depois serem encaminhados para outros países. Serem revendidos, né? Pode ser revendidos, pode ser encaminhados para Bolívia ou para o Paraguai e, muitas vezes, trocando por droga, alimentando ainda mais essa criminalidade. Senhor Oliveira, senhor Oliveira. Eu tenho uma pergunta para o doutor Gustavo Garcia, por gentileza, gostaria que você perguntasse a ele. A legislação mudou e, a partir, desde então, que essa lei foi instituída nesse governo, os proprietários, os donos de propriedades rurais, eles podem portar armas e podem andar armados dentro de sua propriedade. Eu gostaria de saber, doutor Garcia, se essa lei diminuiu, fez com que diminuísse esse número de crimes ou se já houve casos aí que a polícia se deparou com situação do dono de sua propriedade, que teve ela invadida por um bandido, se ele reagiu, se ele alvejou, se ele chegou até a matar algum ladrão. Por gentileza, Bruno. A gente está acompanhando que a nova legislação autoriza que as pessoas que moram em região de zona rural usem a arma de fogo, que tenha essa arma dentro de casa. Com essa nova lei, isso acabou reduzindo. Houve alguma situação de que, em ocorrências iguais a essas, eles chegaram em região de zona rural e reagiram por parte de quem mora no local usando arma de fogo e reduziu esse número de ocorrências? Como é que não tem sido essa reação? Não, a gente não tem um dado específico sobre isso. Agora, temos casos pontuais, né? Alguns casos, esses criminosos fazem, inclusive, levantamento prévio, né? Fazem o levantamento prévio e aí, tendo a informação de que na casa há arma, é mais um motivo para que eles possam ir lá e buscar essas armas. Nesse caso específico, não tinha arma, mas um dos autores, ele tinha prestado o serviço anteriormente para essa residência. Então, ele tinha todas as informações relacionadas ao local. E bem como também os bens que estavam à disposição para a ação criminosa. Então, é algo que tem que ser melhor estudado. A gente não tem ainda acessado a nova, a flexibilização dessa legislação, ela pode reduzir ou não. Mas acontece que, para os criminosos, pode ser, em alguns casos, até o motivo deles tentarem invadir. De aumentar esse número, né? Inclusive, Oliveira, hoje de manhã, acompanhamos as imagens logo de manhã, quando esses homens estavam saindo. Nossa equipe acompanhou essas imagens e também várias vítimas enviaram as imagens, que são as fotos dos homens. Ou seja, se você também é vítima dos homens que agiram nesta região metropolitana, é importantíssimo hoje essas vítimas ligarem entre 197, né, doutor? Repassarem informações, reconhecerem esses homens. Assim, ajuda ainda mais na investigação, né? Sem dúvida. A gente precisa, realmente, dessa colaboração da sociedade. É muito importante que o cidadão de bem não aceite esse tipo de atividade criminosa. E ele não aceite que ele possa fazer com outros. Então, é preciso colaborar, é preciso ir na delegacia. Nós temos um amplo álbum de fotografias que você possa, de repente, identificar alguns autores para que a gente possa ter uma linha de investigação de forma a reprimir essas condutas. Doutor, muito obrigado. Nós estamos aqui à disposição, sempre no recorde, e ressaltar o trabalho realizado pelos nossos investigadores, que durante esses dias todos se dedicaram intensamente para elucidar esse crime. Ok, mais uma vez, muito obrigado, Oliveira. É o doutor Gustavo Garcia acompanhando esta investigação. Chegou até esses dois homens ontem, aqui na região metropolitana, um veículo recuperado.